Bom, eu acho que do ponto de vista de ambiente de negócios, o mais importante problema é a instabilidade macroeconômica, que é uma questão que eu acho que está bem endereçada pelo governo atual, com a aprovação da PEC, com o envio da proposta de reforma previdenciária e outras que estão aí em andamento. Mas, enfim, de qualquer forma, é muito importante entender que se não tivermos um ambiente macroeconômico estável, nós não vamos ter crescimento, não teremos mais empregos, mais crescimento de renda. Esse é o ponto mais importante de todo mundo. No nosso grupo de trabalho, nós temos discutido, além dessa questão do ambiente macroeconômico, questões como a complexidade do sistema tributário, que no Brasil é muito complexo, com vários impostos, equipes enormes para fazer, dentro das empresas, para poder fazer o recolhimento correto dos impostos, um custo absurdo, não só pela carga tributária, mas sim pela burocracia que existe nessa questão. A questão trabalhista também é um tema que, inclusive, o presidente também está querendo endereçar, é um tema que preocupa muito os empresários e dificulta a criação de novos empregos, exatamente pelas questões que estão aí envolvidas, pela falta de flexibilidade na questão trabalhista. Acho que nós precisamos ampliar e modernizar a nossa lei de forma a atualizá-la para o ambiente do mundo de hoje, com internet, com ambientes celulares, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo e que a nossa legislação trabalhista não acompanhou adequadamente. Então, acho que é uma questão bastante relevante também para o ambiente de negócios. E também entendemos que a intermediação financeira nos parece também um tema que também o presidente Ilan do Banco Central está querendo endereçar, no sentido de melhorarmos, reduzirmos os prédios bancários, reduzirmos o custo final do dinheiro e ampliarmos a oferta de crédito. São temas todos esses que são bastante importantes. Junto a esse também temos aí a questão da insegurança jurídica, que também é uma preocupação permanente de empresários, quer dizer, faça esse negócio em um determinado ambiente jurídico, em determinados contratos e nem sempre esses contratos são respeitados ou tem interpretações muito diferentes na justiça. Também é uma questão que acaba afugentando investimentos para o Brasil. Bom, os conselheiros, eles vêm de diversos setores da sociedade, em geral são reconhecidos aí dentro da própria sociedade. Como é que o senhor avalia esse olhar de fora do governo, essas contribuições? De que forma os conselheiros podem contribuir para o governo com um olhar de fora? Eu acho que, primeiro, eu parabenizo o governo pela iniciativa de mudar o formato do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no sentido de realmente fazer com que os conselheiros participem, como nós estamos fazendo aqui hoje, com o objetivo de dar efetivas sugestões que serão levadas ao Conselhão no dia 7 de março. Enfim, está realmente, o presidente abriu o Conselho para realmente dar conselhos e fazer o seu papel conforme previsto. É uma iniciativa diferente, acho que há um interesse muito grande dos membros do Conselho no sentido de participar dessas discussões e efetivamente trazer sugestões para o presidente. Então, eu vejo muito positivo tudo isso que está acontecendo nesse momento. Bom, a questão econômica, ela perpassa aí a maior parte dos grupos de trabalho. Também foi o tema da primeira reunião plenária junto com o presidente Michel Temer no final do ano passado. O ministro Eliseu Padilha, ele participou da abertura aqui, disse que a prioridade do governo é o ajuste fiscal, que o governo já está atuando e citou também a questão da geração de empregos. Como é que o senhor vê também a contribuição dos conselheiros diante desse cenário? Segundo o ministro Padilha, a economia começa a dar sinais de recuperação. Como é que o senhor avalia esse cenário e a contribuição, as contribuições que os conselheiros podem dar nessa situação? É, eu acho que primeiro temos que pensar que estamos todos no mesmo barco. Empresários, trabalhadores, governo, estamos todos no mesmo barco e é um barco que se chama Brasil. E o desejo nosso é de contribuir para que esse barco possa andar mais rápido e resolver os seus problemas. Então, esse é o objetivo das pessoas que estão aqui hoje, que vieram na Brasília, exatamente para dar a sua contribuição e participar dessa discussão importante para o Brasil na criação de empregos e crescimento econômico. Eu acho que nós vamos ver, através das sugestões que vão ser encaminhadas ao presidente, exatamente a contribuição que os membros do conselho estarão dando para que esse barco ande mais rápido. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Bom, as reuniões, então, dos grupos de trabalho do Conselhão, elas seguem acontecendo durante todo o dia de hoje e também amanhã aqui em Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública. De Brasília, João Pedro Neto.